Ei, agrotão, quer ganhar skin facilmente? Então você quer o... RAPE BAN Toda certeza o melhor site de jackpot Aposta mínima lá é um centavo Ligue na descrição, celulose pode conter riscos Procure um médico farmacêutico, deia gula Que? Hey guys, aqui é o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez estou aqui para trazer para vocês mais uma gameplay Jogando no servidor Gamers Club Só que dessa vez é um mapa que eu nunca tinha jogado na minha vida, né Porque, sei lá, não é uma coisa que eu sou acostumado a jogar Eu decidi jogar no mapa de Alpe, cara E bom, a maioria de vocês sabem que eu, na verdade, jogo mais de AK Em M4 e tudo mais Eu não gosto muito de jogar de Alpe Mas, cara, sério, eu não sei o que eu tiro dessa partida Mano, você não tem noção Vocês vão ver no vídeo, na verdade Vocês vão ter noção, sim, porque, né Eu gravei Eu juro que eu gravei, tá aí Bora pro vídeo Caralho Ah, não Ah, não Ah, não Me explica como é que eu levo os caras Nossa Começamos muito bem esse vídeo, não é mesmo? Vamos lá Isso só me explica como que eu consegui errar todos esses tiros Toma Eu nem sei como é que funciona essa porra aqui Esse estudo Toma na cara Ai, errei Caralho o hit, mano Caralho Que flick shot foi esse, mano? Caralho, o cara subiu quando eu desci Cara, eu queria muito que tivesse como tirar essa porra dessas músicas Pelo amor de Deus, JC Tira essa porra Porque, nossa, véi Sério É foda Uhul Meu Deus Ah Corre do hit, mano Corre do hit, mano Ah, não Puta que me pariu, hein Era hit, man X hit, man E deu hit, man Ó, flick shot aqui Ah, sumiu Correu, correu Regou Ah, regou, hein Opa Ai, 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 ai Ai, ai Que se foda, que se foda Que se foda Correi mesmo Ah, não Puta que me pariu Fudeu Fudeu muito Fudeu muito Vem de costas pra mim Eu aceito ela, hein Eu aceito Eu aceito Vem Vem Bora, duelo Bora, duelo Bora, duelo Ah, vai arregar Arregou Filho da puta Se você não entendeu Quando fica um x1 Eu posso aceitar o duelo E... Ai, vamos fazer um x1 De no scope, cara Ai, é foda Porque... O bagulho é louco, tá ligado Véi, no scope É outra história Caralho, agora o hitman é do meu time Ai, o batman O batman Não contaram pra ele Que o batman não usa arma Mas ok Ai, eu arreguei Sem querer Fui puxar pistola Toma aí Então, otário Nossa Mano Eu sou o rei do flick shot Dessa vez Cada partido que eu jogo na GC Eu sou o rei de alguma coisa, né Nesse caso aqui Eu sou o rei do flick shot Ai, 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 ai Ah, errei Vamos fazer aquele x1 aqui Básico Certeza que vai aparecer alguém aqui Vai Ai, ó Apareceu Falei Ó, aparece Morre, tá ligado É assim É sempre assim O nego acha que vai Vai ganhar alguma coisa Aparecendo ali No buraquinho Ó, vamos entrar aqui Porque aqui, velho É GG Vocês vão ver É, ninguém veio por aqui Viu aqui por cima Pra pegar os x1 Brabo Ali, ó Ah Não se mexe Aparecer ali Não apareceu Não tem ninguém Que frica é chote, né Só vai segurando Agora vamos descer aqui Véi, descer aqui é GG Sério, o melhor caminho possível Pra você fazer Vamos aqui Já vamos com a alpe na mão Ó Você faz isso Dá um quick scope assim Maroto, tá ligado Você pega o cara aqui Já aparece aqui no buraco Não tem ninguém no buraco Não aparece aqui Pega o cara aqui no quick scope Agora você vai subir aqui na torre Tá ligado Vai subir aqui com tudo Rapidão, ó Rapidão, rapidão Agora você já olha Não tem ninguém aqui Beleza Aqui tem alguém Tem aquele cara ali Ai meu Deus Eu errei ele Vamos ver Vamos ver onde a gente vai spawnar Dependendo de onde a gente vai spawnar Ai, carai A gente tá meio longe do buraco Vamos naquele buraco ali Fazer aquele x1 Ah, filho da... Oh, não me trava Agora a gente vai ter que fazer Isso aqui, ó Strayfão Ai, filho da puta Ó Strayfá, tira Strayfá, tira É assim, garoto Isso aqui que é a alpe, tá ligado Strayf é da quick scope Só isso Caralho Jurava que o cara tava vivão ali, mano Opa Que porra Aquela Caralho É o Batman Goku Em que outro servidor você acha um Batman Goku Ih, morto agora, né Ai, carai Tá mais pra curirinha esse Batman, hein Você é louco Nossa Ai, que cuzão Acertou o tiro Ó, vamos Caralho A torre... Ó, ó o Batman aqui, véi O Batman é um cuzão, né Você não tem que pegar por as costas Ah, não Dá um tiro ali no strombo dele Aí no strombo ele morre Dá um flick shot e cai Agora a gente cai aqui dentro Porque vai ter um aqui, não vai? Vai ter um, não vai? É, não teve Mas tem ele em cima, ó Aí você pega ele com o tiro no cu Aí você dá um tiro na bunda dele Vai até o cérebro, rapaz Com o tiro de alpe, fi Você faz o que você quiser Não é mesmo? Ah, vacilei Brutalmente 26 barra 9 Aqui, ó É a estratégia do mestre, né Já vem aqui Já puxa a alpe daqui Ah, cadê, mano? Caralho, não tem ninguém Não tem ninguém jogando essa porra, né Caralho, que cuzão Achei que era Que era o tiro pra mim Ah, não Vamos no scope aí, então Scroo Nossa, quase que o cara me fode Ia morrer eu e ele Porque o inútil Entrou na frente Ah, não Mano, que que esse imbecil Tá indo murchando de deagle, velho Caralho Não tá vindo ninguém aqui, velho Negou a rega de vir aqui no Ah, mano É isso aqui, ó Ó, 3 no scope, velho 3 no scope O bagulho é assim Que você joga, tá ligado? Ah, não Eu errei Eu errei o Octodad O foda do Octodad É que você não sabe onde é a cabeça dele Tá ligado? Mano, olha o tamanho da cabeça do Octodad Você não tem noção de onde é a cabeça dele Tá ligado? Onde você tem que acertar Pra dar headshot Se você acertar esse saco Estrotal na cabeça dele Você não mata Ó, vamos então Fazer a trocação de tiro aqui de cima Tá ligado? Ó Vou pegar aquele lá Toma Ah, é Acertei a cabeça do Octodad Onde é a cabeça dele? Eu não sei Eu achei que eu não tinha matado esse cara Ele levou o diamante na bunda E ele só deitou Toma no scope, Octodad Caímos aqui, beleza Beleza, pegamos esse Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu acertei aquele sem nem ver Ah não, aquele ali é TR Toma no cu Mas isso aqui não é Ai Ai Beleza Essa porra segurando É muito porra Se você nunca viu o jogo do Octodad Sério, pesquisa pelo menos um vídeo no YouTube Porque é muito engraçado o jogo dele Então não veio daqui A gente vem pra cá Pula aqui Não tem ninguém Ah, eu errei aquele Desculpa Puta que pariu Eu tinha dois Se eu acertasse um Eu morrei pro outro Então foda-se Eu deveria ter pelo menos acertado um A cabeça do Octodad Ela não esconde Não tem nem como Nem se ele quiser Ele consegue esconder essa porra Essa cabeça Por algum motivo Eu fui quicado Porque eu tô FK Mano, tem esse problema aqui no servidor Por algum motivo Tem vezes que você acaba sendo quicado Sendo que você nem tava FK Tá ligado É foda É Mas eu espero que a GC Vai arrumar isso Daqui a algum tempo Não muito tempo Por favor Mas eu espero que ela arrume Porque véi Sério Eu já fui quicado umas três vezes Não estando FK Só que o bagulho fala que eu tava FK Então Né O bom é que eu não perco meus kills Tá ligado Eu tô com 39 barra 15 ainda Eu aceito, hein Eu aceito duela, hein Ah Regou mesmo Ih, carai Ah, eu botei de time Que merda, hein Tomar no cu Agora eu vou me confundir todo Vou começar a atirar nos caras do meu time Toma na bunda Ah, não Porra, SQL Ui Ui Ai Vamos ver se funciona Fazer a minha estratégia agora no outro time Ó, aqui Ai Ah, não Não dá Porque tem um animal Que vem no mapa Ele vem de pistola O que é que esse animal tem na cabeça, véi? Uh, vai X1, hein X1, hein Caralho Bom, pessoal Então o vídeo foi esse Se você gostou do vídeo Deixe seu like E baixe seu favorito Inscreva-se aqui no meu lado Para dar mais vídeos como esse Clique no sininho Para você saber Quando eu postei um vídeo E aí você vai olhar assim E falar Meu Deus, o Rick postou um vídeo Eu tenho que ver Olha só que vídeo bom Aí você daí do celular Porque, né Vendo assim é foda, né Aí você daí do celular Ou você vê pelo PC também É uma boa opção Eu aconselho bastante Eu assisto bastante vídeo pelo PC Então é isso Um abraço E fui